Fala pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal e pessoal, acabei morrendo, acabei matando um cara, acho que tá 1 barra 1, deixa eu ver aqui, 1 barra 1, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue, cara, passar por cima, acho que eu sou o pior aqui do jogo, mano, sou nível 25 e os cara tudo nível 30 pra cima, vamos lá então, continuar, tô aqui com o cara, aquela mesma arma que eu sempre jogo e vamos que vamos, mano, eu tô querendo muito, cara, conseguir uma arma nova, já tem gente aqui, ó, joga, 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 o cara que passar por ali, ah, não acredito, mano, o cara deu a volta, velho, maldito, mano, ele deu a volta pra poder me matar, galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aí que eu vou tentar trazer mais Mortal Kombat, mano, olha a 12 desse cara, velho, olha a 12 desse cara, mano, não dá, velho, não dá, o cara dá 3 tiros e já matou, beleza, matei aquele cara ali, também tava mais fácil, deixa eu voltar aqui e vou jogar uma granada aqui em cima, tinha um cara ali, mano, fico com aquele medo agora, deixa eu passar aqui por trás, ó, e vamos ver se a gente acha alguém aqui, ó, deixa eu dar a volta, eu sei que tem um cara aqui, mano, pra cá me esconder, matei, nossa, eu não acredito, cara, mas eu também já tava na espera ali, né, do cara aparecer, não vou pegar a arma dele porque não dá nem tempo, porque os caras já tão andando por aqui, deixa eu passar aqui por dentro, nossa, não deu, não deu, cara, já correu na minha direção já, com a faca na mão, 3 barra 4, cara, meu frag tá mais ou menos referente aí ao meu nível, né, vamos lá, deixa eu passar aqui por trás, ver se ele já morreu porque tem outro aqui, nossa, o cara tá, o cara dá 12, velho, olha esse cara dá 12, mano, é inacreditável, mano, como ele mata, com certeza ele deve ser o primeiro lugar, com certeza, gente, tem que ficar suave, cara, tem que ficar suave e já morri, mano, o modo mata-mata ele é ruim por causa disso, os caras brotam do nada, velho, do nada, não sabe nem onde o cara tá, se acaba morrendo, tem que ser aquela coisa, bem pianinho mesmo assim, de ficar olhando bem devagar, mano, ficar camuflado, cara, deixa eu ver aqui, vamos lá, mano, a gente não pode ficar parado também, né, cara, ficar parado não vai adiantar muito, não, vamos passar aqui por trás e vamos ver se a gente consegue matar alguém, mano, sabia, tinha um cara atrás de mim, cara, tenho certeza que tinha um cara atrás de mim, não é possível que aquele cara lá, esse cara aí me matou, cara, não é possível, vambora, vou subir aqui, Aí, ó, tem alguém aqui, cadê, cadê, cadê? Mano, não sei, velho, cadê, onde tem? Eita, nossa, meu Deus do céu, cara, o cara jogou uma bomba ali, mano, não fui eu que morri pra minha prova, foi a bomba, tá, foi o avião que lançou uma bomba ali e eu acabei perdendo, nossa, tiro na cabeça, ah, vai se ferrar, mano, vai se ferrar, boa, matei, nossa, não acredito que eu ainda fiquei vivo, mano, carrega, boa, matei, outro aqui, sai, já era, tava com pouca vida e tava tudo vermelho, mano, mas beleza, 6 barra 9, mano, vamos conseguir ganhar uma pontuação um pouco melhor pra poder ficar com o frag mais tranquilo, olha aí esses caras, mano, também tinha aquele bagulho ali, cara, qual o nome daquilo? Micro Torreiro, que fica preso no chão, mano, atirando, e ganha kill pros caras, toma, tiro na cabeça, tem outra ali, ó, ele vai pegar sniper também, boa, matei os dois, um atrás do outro, eu vou ver se eu consigo pegar sniper desse local, cara, só não sei se os caras vão voltar pra poder conferir isso, ah, não deu nem tempo, mano, nossa, eu tô louco pra conseguir essa, é, R15, cara, essa arma é muito top, eu já joguei com ela uma vez, escutando alguém andando, cara, vamos lá, deixa eu ver aqui o mapa, tiro na cabeça, foi só um tiro, mano, resvalou ali, conseguiu matar o cara, ah, não, na hora que eu vejo que tem alguém me atirando, eu já morri, velho, é, é assim que funciona, é porque eu mordei em combat 5, cara, eu parei várias vezes jogar, então não tem aquela, eu não tenho arma boa, entendeu, não tem uma, calma, calma que os caras tão me mirando aqui, os caras tão me mirando, boa, matei, aproveitei que o cara tava aqui, tem um cara aqui embaixo, tenho certeza que tem um cara ali embaixo, cara, mas eu não vou descer por olhar não, deixa eu ver aqui, fazer isso, vou botar aqui bem aqui na ponta, o cara que subir ele já vai tomar, quase que eu matei aquele cara que passou, hein, deixa eu ver, ele não vai brotar a cara de novo, vamos ficar aqui em cima, só na expectativa, galera, o primeiro cara que morrer pra minha mina, mano, eu já vou ter que ficar ligado ali na entrada, pra não morrer com tanta facilidade, lá pra escutar o tiro dos caras, mano, tá tendo treta aqui, ó, mano, tava tendo treta ali embaixo, matei, boa, deixa eu ver aqui aonde, aonde eu posso ir, deixa eu pular, eu vou deixar a minha mina ali, pra poder ver se eu mato alguém, cara, faltam 30 segundos, atrás de mim, não deu tempo, cara, o cara brotou do nada, velho, o cara já tava ligado, que eu tava indo pra lá, 11 barra 13, foi um frag bom, se eu não morrer, agora, né, cadê, 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 vamos ver se a gente mata mais um, vai, 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 volta, 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 matei, nossa, pelo menos matei, eu morri, mas matei, valeu a pena, e galera, se vocês curtiram o vídeo, cara, deixe seu like, mano, mais uma partida aí de MotenComp, te ganhamos uma caixa, mano, vamos ver o que que a gente vai ganhar nessa caixa, com certeza vai ser, é, uma daquelas paradas pra poder fazer arma, só que, eu não sei se vai ser coisa boa, vamos sair aqui então, eu tô, eu tô doido pra ter uma arma boa nesse jogo, cara, tá difícil, tá difícil ter uma arma boa, eu tô louco pra lançar também, cara, Modern Combat Versus, velho, magico, mano, quando lançar, vai ser a melhor coisa do mundo, eu vou jogar, vou começar a jogar, vou sem parar, fazendo vídeo, gravando, 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 pra ver até onde a gente consegue chegar, a gente ganhou uma caixa, mano, então vamos ver o que que vem dentro dessa caixa, cara, eu tenho que conseguir alguma arma boa, mas é muito difícil, cara, ainda mais com essa caixa, que é a caixa mais básica, né, que tem no jogo, vamos revelar tudo de uma vez, vamos revelar, beleza, aqui tem algumas armas aqui, beleza, pronta, beleza, temos aqui uma sniper pronta pra montar, então a gente já pode usar ela no próximo vídeo, deixa eu voltar e ver aqui a nossa sniper, cara, vamos ver aqui, a gente ganhou aqui também alguns itens, né, deixa eu ver aqui, essa daqui, pessoal, é a primeira arma que eu vou montar aqui no Modern Combat, cara, eu acho que eu nunca montei uma arma, então tá aí, acabamos de montar, vamos equipar aqui, e galera, no próximo vídeo eu vou trazer o vídeo jogando com o sniper, cara, então, mano, deixa o seu like se você apoia aqui, essa série de Modern Combat jogando aqui, me divertindo com vocês, vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.